Pelo menos 28 pessoas, incluindo várias mulheres e crianças, morreram num ataque aéreo a um campo de refugiados na província de Idlib, na Síria. Trata-se de um campo de deslocados internos junto à vila de Sarmada. A informação foi dada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que diz que o balanço deve aumentar, já que há várias pessoas com ferimentos graves.